Anteriormente em Cláudia TV Toda semana eu gravo um vídeo pra você, tá bom? Adorei essa coisa de a gente ficar fazendo um vídeo por semana resumindo tudo Oi Luna Oi Cláudia O contrato da Luna no Cláudia TV É, vou continuar cedendo ela pra gravar com vocês Numa boa Olha eu marco as 3 horas com alguém as 3 horas, né? Alguém colocou fogo no estúdio e eu vou descobrir quem foi Tá expulsando a minha sala? Imagina, só que ele é melhor Tá recebendo várias ligações no celular Mas ele faz uma cara feia e raramente atende Que que é isso? Cláudia, sai daí, alarme de incêndio, tá pegando fogo de novo, corre! Vamos continuar, preciso de você Aaaaaaah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Laura, meu amor, que saudade! Eu sei que eu não tô gravando como eu falei pra você toda semana É que tá tudo tão corrido Ai, essa semana especial, minha filha, nossa, eu nem te conto Sabe, antes, eu não ia muito com a cara daquela maquiadora não, a Chloe Mas depois eu conheci ela, eu vi que ela era uma pessoa boa, sabe? Mas ela começou a falar mal da outra lá e agora eu não sei o que pensar sobre ela Ai, sobre essa situação, sabe? Tipo, a Chloe é ótima também, a Luna também Só que assim, elas começam a se cutucar ao vivo E começou, começou com uma discussãozinha assim de bastidor, uma fofoquinha Agora já tão se provocando no ar O Hugo não faz nada, eu falei pro Hugo, insustentável do meu programa O Hugo falou, é bom pra audiência, Cláudia Tô ficando nervosa já Sofia, você parece que você tá melhor Ai, eu tô, acho que eu tô me recuperando do trauma das baratas Ai, imagino que deva ter sido difícil mesmo, viu? Sim Cláudia, já se a gente tá falando da Luna, ela não conversa mais com você? Ah, é complicado, viu? Ela se sentiu muito desvalorizada Porque antes o quadro dela não ia pro YouTube, sabe? E aí ela se sentiu que ela não era reconhecida aqui Só que agora eu tento conversar com a menina Eu tento entender o que ela tá pensando Eu tento ajudar ela Ela não me escuta, ela não quer falar comigo Fica difícil Então por que você não dá a ela um reconhecimento no programa? Sei lá, um programa de signo Daí se não resolver, daí já Nossa, eu já disse que você tem ótimas ideias? Já sim Vobinha Ó, chegou de novo O que que é isso? Solicitação da participação da Luna no Cláudia TV Ai, que palhaçada A gente tem que pensar num jeito de negar? Será que é uma boa fazer isso agora? Caleb, é só pensar um pouquinho, né? Tava na cara que isso não ia funcionar Por quê? E as pessoas já assistem a Luna no Cláudia TV Por que que elas assistiriam de novo no Treta? É, faz sentido Mas como vamos justificar o não? Por isso que eu falei Que nós temos que pensar Faz o seguinte Deixa ela ir só mais uma vez E na próxima a gente bola um jeito de pensar Pra ela poder não ir mais Acabou Não é pra me ligar Eu já falei milhares de vezes Pô, fica me ligando Três horas, né? Hugo? Oi? Três horas? É, era três horas Ah, então, é três horas ainda? Quatro horas, não é? Então ainda é três horas Passou um pouquinho do tempo Então, mas ainda é três horas Então, pode falar Pode falar? Então, sabe por que eu te chamei aqui? Pra falar sobre o debate O debate político As pessoas estão pedindo que a Cláudia faça o debate E você vai dar um jeito Mas a Cláudia não gosta de política Eu não perguntei se ela gosta de política Ela vai fazer o debate Entendi As pessoas estão querendo Vai ter audiência Até porque você sabe que a gente faz o debate Uma semana antes da eleição E a Cláudia precisa fazer esse debate Tá, você fez um documento pra pedir pra ela? Não precisa de documento Você vai e fala com a Mandela Porque acabou E se ela não quiser? Ela vai fazer Porque você vai dar um jeito Entendi Mas... Você vai dar um jeito Tchau Tá bom Tchau Ai, eu falei com a Sofia A menina deu uma ideia muito boa, sabe? Falei com a Luna A Luna adorou a ideia E a gente vai fazer um programa de Astrologia E eu acho que vai ficar tão legal Laura, bom Ai, eu vou ter que ir agora Deve ser o policial Matos Ele tá aqui a semana inteira colhendo depoimento de todo mundo Ai, muita burocracia Ainda bem que você não tá aqui, meu amor Muita coisa pra passar, né? Bom, ó Vovó ama você, tá bom? Um beijo Tchau Boa tarde Eu sou o policial Matos Não sei se você se lembra Mas tivemos uma conversa dois anos atrás E hoje eu quero fazer novas perguntas pra você Espero que você não tenha nada a me esconder Seu nome? Cláudia Hugo Mas você já deve saber, né? Se você entrou em contato comigo pra eu vir aqui Boa tarde Bom, depois da vergonha que você me fez passar Porque eu sou uma pessoa pública Eu não posso ficar vindo nesses lugares Meu nome é Eduardiva Felino Não sabe o meu nome? Estefânia Edneia Meu nome é Luna Juliana Gomes Idade? 54 anos 34 anos Não é da sua conta Sua mãe não ensinou que não se pergunta a idade de uma mulher? Em anos humanos você quer saber? Quer saber de uma coisa? Não te interessa 20 49 Com carinha de 18 23 26 anos Sua função na época? Apresentadora de TV A mesma função de hoje Produtor do Cláudia TV A melhor repórter externa do Brasil Todo mundo sabe que eu sou patrocinador do Cláudia TV Assistente do patrocinador do programa Mãe da Estefânia Que foi demitida e quase que eu fiquei sem meu tratamento Se não fosse o felino Eu já apresentava o quadro de cirurgia dia a dia Na época só no programa da Cláudia Eu era estagiária e eu tinha acabado de ser promovida pra ser assistente de palco Onde você estava no dia do incêndio? Eu tava em casa Tava no meu apartamento Não me lembro bem, acho que eu fui tomar um café com voltinha no dia Naquela noite eu tava com a Estefânia arrumando os papéis da contratação dela Se você quiser perguntar pra ela, pode perguntar Eu estava resolvendo toda a papelada com o felino Se você quiser perguntar pra ele, pode perguntar Ele vai confirmar isso Naquela época eu estava doente, estava de cama Eu tava analisando o mapa de uma pessoa nesse dia Ele estava em casa com a minha mãe assistindo Netflix Como ficou sabendo do incêndio? O Hugo que mandou uma mensagem e eu liguei imediatamente pra ele Quando o incêndio foi identificado pela equipe de bombeiros Eles ligaram pra toda a parte administrativa e eu estava no meio Mandaram no grupo do WhatsApp Aí eu li e voltei a tomar o meu café Olha, eu tava resolvendo toda a papelada lá da negociação com a Estefânia pra eu contratar ela E aí eu abri meu Facebook e vi que tava na internet Aí eu fui e contei pra ela na hora Eu estava resolvendo a papelada com o felino Quando ele viu na internet e acabou me contando Aí eu liguei pra minha mãe e contei pra ela também Eu estava dormindo quando eu recebi a ligação da Estefânia Me contando tudo O Hugo nos mandou uma mensagem, assim que aconteceu Então, eu descobri porque o Hugo mandou uma mensagem no WhatsApp No grupo que a gente tem do Claudio TV E aí eu fiquei sabendo dessa coisa horrível que aconteceu Quem você acha que foi responsável pelo crime? Ah, eu não sei, esse negócio de acusar alguém é muito sério Não sei Não sei, talvez uma pessoa que não gosta de trabalhar E que queria algumas férias, né? Sinceramente, eu acho que foi a Juliana, né? Porque ela nunca estava contente E cá entre nós, ela é muito suspeita Eu vou acusar um estagiário porque eu nunca confio em estagiários Então, eu acho que foi a Eliana Eu acho que foi a Helena Porque ela tem uma antipatia pela Cláudia Que dá pra ver pelas câmeras E ela não admite isso Eu acho muito óbvio que foi a Cláudia Tá na cara Olha, na época eu desconfiava muito no Tchacov Mas pensando bem, a Chloe pode ter alguma coisa nisso Na verdade, eu acho que esse povo de moda Deve estar tudo com complô e eles são juntos nessa Quando eu parei pra pensar assim Tentar descobrir quem era Eu tinha quase certeza que era o Hugo Mas aí, pensando bem Hugo não teria porquê, eu acho Mas eu tô suspirando muito do gato felino Talvez seja ele Espero que ele não fique sabendo disso Assiste novela? Podas Não tenho tempo, eu fico trabalhando até tarde Mas é claro que não Só vou assistir quando eu for estrela Só os capítulos que eu patrocino Sim, eu não perco nenhuma Não assisto novela Não Que coisa mais brega Eu sei que foi você Se entrega agora Não fui eu, eu juro que não fui eu Não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu Já falei que estava tomando um café Com o meu futuro namorado Eu? Não, eu já falei que, olha Só se quiser ligar pra Estefânia Liga pra ela agora Ela vai confirmar minha história A gente tava junto Eu não Eu tava com o felino resolvendo as papeladas Liga pra ele se você quiser saber Que ele vai te confirmar isso Eu não Eu estava em casa, doente, na cama Como poderia pôr fogo no estúdio? Eu não tenho motivo pra isso Quer dizer, tem caso De eu não ter aparecido no YouTube Se eu ter aparecido agora Mas eu não seria tão extrema a este ponto Claro que não Não fui eu Não custava tentar, né? Não teve graça nenhuma Ah, eu não acredito que você me tirou do trabalho Pra vir aqui e ficar fazendo este joguinho comigo Dá licença Obrigada Eu espero que nunca mais você me faça passar vergonha de vir até a delegacia Ai, muito engraçadinho Aff Tá bom, obrigada Oi, patroa Oi, Leide Estou aqui Estou aqui na humildade Separando os lixos pra reciclar a gente Tranquila Falando nisso A senhora podia até separar assim da próxima vez Pra facilitar o meu trabalho, sabe? Claro, claro Não, a gente ajuda sim É Tá tranquila, tá bom? Valeu, patroa Estou passando Fui O povo não para de mandar mensagem Devia estar trabalhando e estar mandando mensagem pra mim Tá vendo? Absurdo isso Hugo Fica esperto Qualquer coisa pra mim É uma informação Um conselho que eu te dou de verdade Não esconda nada de mim Porque eu vou descobrir quem fez isso Tá, mas olha O problema é que se você começa a falar essas coisas pro pessoal aqui do estúdio O povo vai começar a ficar desesperado Vai achar que tudo na vida tá perseguindo eles E vai começar a trabalhar menos Pra mim isso não é muito interessante, né? Preciso falar com você Já vou, já Hugo, eu vou ser bem sincero Eu preciso da sua ajuda Eu sei que isso que tá acontecendo Vai criar um caos nas pessoas Até nas pessoas inocentes Mesmo que isso tá causando um caos Vocês precisam trabalhar normalmente Porque as pistas eu vou ganhando pelo olhar de cada um Eu até entendo o seu lado Eu sei que é o seu trabalho Que você tem que pesquisar Você tem que fazer tudo isso Mas assim, eu também tô olhando pro meu lado aqui Porque se instaurar o caos aqui Ninguém mais trabalha É isso que eu quero evitar, entendeu? Hugo, eu entendo a sua parte Mas eu preciso da sua ajuda Porque esse caso eu vou persistir até o fim Eu não vou desistir Então eu preciso da sua colaboração Com da colaboração de todos Dá licença, por favor É, você tá procurando a Cláudia, né? Ela é assim mesmo Então assim, quando você precisa dela Ela desaparece Isso aqui o povo é tudo assim Não gosta de trabalhar Nossa, Cláudia, tá tudo bem? Você tá meio estranha O que aconteceu? Você quer conversar? Cláudia, ó Nossa, Cláudia Eu não acredito que você ainda tá Sem celular aqui no estúdio, tá? Eu vou te levar Porque senão você não faz a maquiagem Tem que colocar a maquiagem Tem que colocar o casaco Boa tarde, meu Brasil Boa tarde pra você que tá ligadinho aí Boa tarde pra você que tá assistindo De todas as regiões Boa tarde pra você que tá aí no celular Não tiraram meu celular Boa tarde pra todo mundo, gente Sejam bem-vindos O programa hoje tá muito bom É sobre signos A gente vai falar sobre muita coisa interessante Minha pressão subiu, gente Eu tô passando mal Dá intervalo Daqui a pouco o felino volta Muito bonito, né, Luna? Chegando agora Ai, desculpa, felino Eu tinha muita coisa pra fazer e... Ai, que belezinha, né? Eu patrocino o seu quadro do programa Coloco você, mais uma pessoa pra te ajudar E você chega atrasada A sol tava aqui já Não vai acontecer de novo Não vai acontecer de novo Tá bom, então vamos pro seu quadro O que você acha? Vamos, vamos, vamos Então, ó, esse programa tá especial de signos Você sabe, né? E aí fala um pouquinho O que é o signo pra você, Luna? Ai, signos Sim, são uma coisa super importante Mas diz tanto sobre a gente É uma coisa que a gente precisa aprender sobre, né? Não é que nem umas coisas assim De beleza e maquiagem Que não diz nada sobre a gente Não, o signo Ele te dá uma estrada Então, assim Vocês vão conferir isso tudo no meu quadro Porque eu realmente ajudo vocês Ao invés de uns quadros Por nada mesmo Oi, já voltei? E hoje estamos num dia Em que o nosso sol está em virgem E vocês já estão cansados, né? De saber de virgem Aquela pessoa gentinha, metódica Certinha De regras Um luco da vida, né? Que fica falando na nossa cabeça Pra gente seguir regras E a lua, ela está em aquário E aquarianos Ai, os aquarianos eu gosto Os aquarianos Eles são sempre Mundo da lua Assim Gostam sempre de ideias novas Eu tenho as minhas partes do mapa em aquário E às vezes as pessoas me perguntam Luna, qual é a importância da astrologia? Então, gente Pra mim, assim A astrologia não tem nem como explicar, sabe? Ela é um guia Não é só escutar na rádio O que a pessoa do signo de artes vai fazer hoje Não Se eu olho lá no mapa E está falando pra eu não sair na rua Eu não posso sair na rua, gente É um guia pra mim Desde que eu vou comer A quem eu vou me relacionar Entendeu? Todo meu dia a dia Ele está patuado o que? Na astrologia Mas, por exemplo Tipo um taurino Que resolve entrar de regime Todo mundo sabe que taurino ama comer, né, gente? Está aí, está óbvio Isso não é por causa do signo solar dele É por causa do ciclo que se iniciou Semana passada Falando que ele devia cuidar mais da saúde A gente está vendo? É muito simples Não tem nada a ver só com o signo solar E agora vamos para as perguntas dos nossos telespectadores Luna, o que você acha do signo chinês? Olha, deixa a titia lá me explicar uma coisa Eu falo da astrologia ocidental Agora o signo chinês não tem nada a ver Eu prefiro muito mais falar do meu Avis Do meu Libra, Sagittário Eu não acredito muito naqueles bichos chineses, não Mas, assim, nada contra Tem até amigos que preferem Está arrasando, Luna Só não esquece de falar do ascendente Então, gente, acabaram de me lembrar aqui no ponto Para falar do ascendente Lógico, gente Toda uma passão é importante Mas, mais uma vez Eu enfatizo o quê? A lua A gente esquece tanto da lua A lua é o quê? As nossas emoções Entendeu? A gente precisa dar mais intenção para ela Realmente tem um povo, assim, que se importa mais com o sol Mas o quê? A lua é muito injustiçada, não é mesmo? E, assim, tem a ver com as nossas emoções Foca na lua Foca na lua Faça esse favor para vocês mesmos Entendeu? Implicam demais com a Luna Entendeu? Ela chega atrasada Atrasa ciclo, atrasa não sei o quê Mas, gente É ela que comanda tudo Todo mundo sabe disso Não adianta, entendeu? Só porque, ai, todo mundo pergunta qual o seu signo Você sempre fala o signo solar Entendeu? Você acha que o sol manda? Nada a ver, meu filho O sol fica por um mês A lua que determina Então, gente, para encerrar Eu dou um último recado para vocês Se importem o quê? Com coisas profundas, entendeu? Eu estou aqui no YouTube para o quê? Para falar coisas que realmente importam Coisas que realmente vão agregar algo na sua vida Não maquiagem, não beleza, entendeu? Então, assim, o recado para vocês Chega de fofoca Chega ninguém gostar disso, entendeu? A gente está aqui, o quê? Fazendo nosso trabalho Eu acho assim Eu ainda não te vi aqui no YouTube Porque eu acho que não é algo que agrega para as pessoas Não é assim Porque quadros importantes vão para o YouTube Com a psicologia dia a dia Se você só está se provando Se uma pessoa superficial Tente Tente olhar mais para si mesmo E se preocupar com coisas profundas Não só com fofoquinha, tá bom? Tchau, gente Até o próximo A psicologia dia a dia Oi, Cláudia Eu sou a Monique Eu tenho 26 anos E eu falo daqui de Taubaté E sobre signos Bom, eu não tenho muito conhecimento sobre isso Mas eu acho muito interessante Porque das vezes que eu me informo Eu sinto que bate bastante com a minha personagem E cada vez eu descubro um pouquinho mais sobre isso Eu acho bem interessante Porque eu me desenvolvo também Através dos signos Eu sinto que isso também me ajuda a crescer E a me autoconhecer De uma outra forma Então é isso Beijo Cláudia, tudo bom? Sou Ana Luísa de Fortaleza, Ceará Já participei do teu programa Estou aqui de novo Para a gente falar sobre signos Então, a astrologia, na verdade Ela não é bem uma ciência, né? Elas bebem um pouco do conhecimento científico Sobre esses corpos celestes Mas assim Eu realmente, na minha opinião Não acredito muito Que a gente possa englobar Toda uma pessoa através de um signo, né? Porque a gente tem uma construção de personalidade contínua Algumas coisas são estabelecidas Em um determinado tempo da nossa vida Mas que a gente sempre está em construção Através das vivências que a gente vai tendo Tipo de emoção A exposição aos estímulos, né? Então Eu realmente não me fecho a isso Mas eu acho super interessante Algumas coisas ficam pendendo para responder Outras não Mas Eu não acredito Acho bem legal quem acredita Já fiz uma pastal para tentar identificar E achei muito generalista Mas não critico Funciona com algumas pessoas E eu acho muito legal A gente está sempre aberto Para trocar esse conhecimento Né? Vamos lá Vou continuar assistindo seus programas Um beijinho Oi Cláudia Meu nome é Akemi Eu tenho 26 anos E agora eu estou morando no Japão Sobre os signos Eu gosto muito Mas eu não gosto daquele signo de revista, sabe? Que fala sobre o seu dia a dia Eu gosto muito daquele signo Que fala muito sobre você Sobre sua personalidade Que define sem você saber Assim Eu acho muito louco tudo isso E acho que a gente deveria entender os astros lá no céu Porque eles tem muito sobre o que dizer sobre a gente Quando a gente, sabe, não se entende muito bem Acho que é muito autoconhecimento Eu acho que todo mundo deveria aprender um pouquinho sobre, né? A gente mesmo Um beijão Oi Cláudia Meu nome é Isabela Eu tenho 12 anos Eu estou daqui de Caçapava Estou no meu quarto aqui em Caçapava E eu vim falar sobre signo Eu sinceramente não acredito muito em signo Mas eu acho bem legal quem procura fundo sobre signo Porque eu acho que é uma coisa bem complexa Olha, falei palavras difíceis Eu acho que é uma coisa bem legal procurar sobre signo Porque é uma coisa, sabe, bem curiosa de se saber De se estudar Mas sinceramente eu não acredito muito em signo Eu acho que astros não vão decidir quem você é A sua personalidade O seu jeito de ver o mundo O seu jeito de pensar Eu acho que astros não vão mudar nada Mas eu sou de Aquarius Então, gente O Cláudia TV está chegando ao fim E eu queria aproveitar esse momento Para mandar boas energias para a Cláudia Que não pode estar aqui hoje Por os motivos pessoais Que ela consiga se reestabelecer Uma pessoa tão querida Uma pessoa que finalmente agora também está se importando Com a astrologia no nosso dia a dia Até porque ela conseguiu aprovar esse programa Que a gente estava pedindo há algum tempo Então, curte melhor para você, Cláudia E para você também Que está super ligada em astrologia Não perca que logo já Tem o meu quadro no programa Treta Um programa ótimo também E eu preparei dicas especiais para você lá, viu? Então é isso, gente Abraços cósmicos em vocês Obrigada por sempre nos apoiarem Apoiarem os astros Apoiarem a lua da nossa vida E é isso A gente se vê logo mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a garota? Foi longe demais e viu o que não devia Não, seu idiota O status da garota Eliminada Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto